Viu? Ó, essa receita tá ali na mesa, ó, aquela primeira dali. Se a gente olhar, olha que interessante. O que que é normal? Ela empanar na farinha de trigo. Básico, ué. Na farinha panko, na farinha de pão. De milho. De milho. Nós vamos empanar na batata palha. Até na farinha flocada. Essa daqui vai ser na batata palha. Ó, que diferente. Deixa que eu vou trazer as outras coisas pra cá. Eu, que receita legal. Tá tudo ali já. Gostei. E aqui? Aí é pra se a gente fizer... Tá, vamos fazer nessa, então. Ó. Bater um ovo. Então aqui tem, ó, pra você entender. Lombo. Guto, essa receita combinaria com outra carne, não? Sim. Tipo? Cochão mole. Se cortar ali em pedaços pequenos. Dá pra fazer ela em costelinha. Com frango também dá? Porque com frango também dá, claro. Eu faço essa receita bastante com frango, eu adaptei pro lombo. Legal. Fica muito crocante. E dá pra fazer isca, viu? Pedaços pequenos. Um pedacinho pequenininho. É. Muito legal. O ovo, você quer colocar alguma coisa ou só o ovo? Só um pouquinho de sal, Edu. É, põe aqui, Guto? Põe. Ó, então, dois ovos. Aí a gente vai empanar na farinha de trigo, no ovo e depois na... Na batata, é isso? Isso. Eu gostei. Deixa eu te perguntar uma coisa. Naquela farinha, muita gente gosta de colocar... Você já colocou? Vou botar a páprica ali. Ele lê pensamento. Olha lá. Olha o rio, ele é débil, senhor. A páprica. Qual das? Pode ser defumada? É, pra ter fumado ele vai adorar. Vamos botar. Ó. Pra você fazer uma farinha diferente, ó. Deixa eu mostrar uma coisa aqui bem interessante, ó. Você tá vendo a textura desse ovo batido? Sim. Ele tá meio, vamos dizer assim, pastoso, né? Homogenizado, né? Mostra pra todo mundo em casa. Ele tá meio homogenizado, tá vendo? E isso rende menos, porque você... E é aerado, né? É, aerado. Agora eu vou botar uma pitada de sal. Presta atenção. Isso é... Química. Química, ó. Ele já dobra o volume, já ganha mais volume e fica mais aguado. Passei o trigo temperado lá que você fez e tirei o excesso. Explica isso pra todo mundo em casa, porque muita gente pega a farinha de trigo, põe na farinha de trigo e fica grossa na farinha de trigo sem bater. Aí você fala assim, ah, fiz... Não importa, aqui é com outros ingredientes, mas fiz com farinha de mandioca e soltou todo... Guto, eu fiz aqui com a mandioca, soltou tudo. Só fica uma crostinha, assim, com a farinha. Vamos lá, ó. Quando você bate e tira o excesso do trigo, ele, na hora que você for fritar, ele não vai ganhar temperatura, ele não vai gerar glúteo e não vai criar bolha. Deixa eu tirar a pessoa para reclamar da gordura. A gordura é boa, gordura é boa. E ele não vai ganhar temperatura, esse excesso de trigo não vai criar glúten e não vai explodir a sua fritura. Então, tira-se todo o excesso... O excesso, perfeito. Tá bom? Para poder fazer um bom empanamento. Essa eu estou curioso, né? Essa e o peixe. No final do programa de hoje, nós vamos... Cobrando um tempinho, nós vamos comer... Mesma coisa, tira o excesso também, né? Perfeito. Tudo em excesso não é bom. É. E, ó... Hum, já vai na batata. Olha, mais uma receita que a gente pode fazer. Imagina fazer um hot dog com a... Desse jeito. Vocês não sabem o que eu estou pensando, minha cabeça está indo. Minha cabeça é, tipo... Fica 24 horas, né? Eu estou criando outra receita em cima dessa. Ó, anotem o que eu vou fazer. Guto, você acabou de inspirar uma receita com hot dog. Imagina um corn dog que você molha lá no negócio e já molha na batata frita. Ah, corn dog é aquela receita que você molha. Sim. Não é uma boa ideia? É, por favor. Olha aí, olha aí os dois. É, naquele... Como nós vamos fazer hoje e tal. Tipo, tem gente que combina coisa e tal. Tu bota no... A Celina já levantou e veio aqui. Sim, a receita vai ser a seguinte, para criançada. O Guto já aprovou. Já está aprovado. Põe no copo, põe a massinha do corn dog. Já tira. Aí molha no... Tira e bota na... E empana ela. Meu Deus. Imediato. Dá para vender isso. Empana aqui. Já vou fazer semana que vem. Vamos registrar. E já frita. Entendeu? Registra corn dog crocante. Você vai vender frango? Vira para mim aqui, Edu. Eu viro. Deixa eu registrar para você. Está registrado, está registrado. Registra. Assim, vai ser bom. Vai por mim. Vai fazer sucesso. E fica durinho. Olha isso daqui. Surreal. Você de casa. Ó, isso daqui é bom, meu. Que tem... Seis ou sete caras aqui que estão fazendo dieta agora. Agora estamos feitos. É agora que vai. E a Maria... Toda semana fala para mim, pai, segunda-feira que você vai começar? Eu falei, é, segunda-feira. Ela falou, não, só para registrar, faz três... Não, qual o ano? Não, qual o ano? Mas estou em domingo que você está falando que segunda-feira vai começar. É que eu posso começar na segunda e acabar na segunda. Eu tomei uma advertência do condomínio por falta de uso da academia. É. Olha isso. Então, ó, para você que perdeu... Nossa, ficou bem bonito, né? Na farinha de trigo a gente colocou páprica, certo, Guto? Certo. Vamos agregar sabor, né? Aí ali, aí você passa no ovo. Passa no ovo. Passa no trigo, né, que está com a páprica. No ovo. Ah, é, perdão. Passa no trigo com a páprica, depois passa no ovo. Isso. E frita. E frita. Na batata palha e play. Olha isso daqui. Agora bota aqui em cima. Ela fica crocante. Joga para cá. Já está bom? Já. Esperar um pouquinho? Não, está ótimo. Não, não. Só para... Sim, sim, sim. Vai escorrer. Esperar um pouquinho. O pessoal deve olhar a gente. Vamos comer, vamos comer. É doidoido. Estou louco. Esperar um pouquinho? Não, não, não. Tipo, saco com óleo aí. Dá para fazer assim. É parmegiana também, né? Colocar molho e... Olha, ela já entrou para o time da viagem, ó. Olha lá. Eu amo parmegiana. Você está certa. Você está certa. Nós estamos conseguindo... Eu estou brincando com você, mas você já entrou no grupo da viagem, ó. Sim. Olha isso daí. Nossa. Olha. Meu, nós vamos comer já isso daqui, ó. Olha isso. Ah, chefe, mas é lombo. Não vai ficar cru por causa da batata. Imagina um sanduba com isso daqui. Olha isso. Olha isso. Bacana, né? Eu já vou tirar o outro também para a gente aprovar. O que você está aí? Está fazendo barulhinho. A gente está conversando com o lombo. Olha, como chama essa receita? Bife suína milanesa com batatas gratinadas. Batata palha. Você pode usar a batatinha, batata palha, ó. É. Com batatas gratinadas. Ela fica gratinada, ela fica palha aqui, ó. Batata palha. Ó. Meu, espetacular. Deixa eu virar aqui. Eu vou comer primeiro com o Edu agora, não vou aguentar não. Deixa eu falar uma coisa para você. Nessa receita aqui, com a... Nessa receita aqui, se a gente quiser combinar com batata ao morro, porque já tem a batata aqui também, né? Essa receita, se você quiser combinar com a massa, fica bom. Fazer um molho de queijo e jogar em cima. Fazer um molho de queijo e colocar em cima. Fantástico. Pode te falar uma coisa? Pode. Conta tudo. Ficou espetacular, meu. Pode tirar esse dele. Meu, vocês não têm noção. Tutu, você está escolhendo muito bem a receita. A Silêncio te explicou direitinho, meu. Ó, você de casa, você não tem ideia do que é essa receita. Crocante, gostoso. Eu quero fazer uma pergunta pública aqui. Ô, Denis, você vai sair da dieta para experimentar essa receita aqui? Fala aqui, fala aqui, por favor. Ah, não. Se não quiser, não precisa também, viu? Fica tranquilo. Não precisa se esforçar tanto, viu? É. A doutora Raquel, que faz as receitas do... A doutora Raquel Menezes, que é espetacular, faz as receitas e as dicas para o Denis, né? E para o Márcio. Vejo o Denis assim, eu fico... E a Raquel elogiou ele pra mim. Ficou acabado, viu? Falou que ele está... Está incrível. Assim, e faz anos já que eu falava pra ele, ó, vamos fazer a dieta. Que venha a São Silvestre, que venha a São Silvestre. Vamos fazer a dieta e tal, mas era por questão de saúde, né? Em primeiro lugar, não é a questão estética, não é nada. E eu sempre falava pra ele, vamos fazer, ó, vou começar na segunda. Quanto tempo eu fiquei te animando pra fazer, Denis? Quantos anos? Três anos. Três anos. Três anos. Três anos incentivando. É, e ele entrou na dieta, ó. Mas um dia, um dia o resultado do exame chega, né? Aí quando o resultado do exame chegou, eu falo, ó, precisa mudar agora. Olha que demais. Ó, você não precisa comer inteiro. Não, não é muito bacana, né?